Se prepara pro pique, vem Se aproxima, vai Alguém aqui vai mandar, ó Ó, ó, ó A mina do golpe levanta a mão Levanta a mão Só a mina do golpe levanta a mão Levanta a mão Então vai, moleque Olha pra cara do malvatão Então vai, moleque Olha pra cara do malvatão Só a mina do golpe levanta a mão Levanta a mão Só a mina do golpe levanta a mão Vai no pique do guinem Não vai, moleque Olha pra cara do malvatão Não vai, moleque Olha pra cara do malvatão Se concentra na ponta do pé Se a bunda bater no chão, tu sobe Mostra nessa porra que tu é bandida, tu cump Se concentra na ponta do pé Se a bunda bater no chão, tu sobe Mostra nessa porra que tu é bandida, tu cump Pelo pique do guinem, vai Vecinha Só a mina do golpe levanta a mão Se prepara pro pique, vem Se aproxima, vai Alguina que vai mandar A mina do golpe levanta a mão Só a mina do golpe levanta a mão Levanta a mão Então vai, moleque Olha pra cara do malvatão Então vai, moleque Olha pra cara do malvatão Só a mina do golpe levanta a mão Levanta a mão Só a mina do golpe levanta a mão Vai no pique do guinem Não vai, moleque Olha pra cara do malvatão Não vai, moleque Olha pra cara do malvatão Se concentra na ponta do pé Se a bunda bater no chão, tu sobe Mostra nessa porra que tu é bandida, tu cump Se a bunda senta na ponta do pé E a bunda bater no chão, tu sobe Mostra nessa porra que tu é bandida, tu cump Pelo pique do guinem, vai Vecinha Só a mina do golpe levanta a mão